Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste, a qual já quero deixar os créditos. E essa aí do governo Lula fazendo parceria com Cuba, né? Engraçado que não faz parceria com democracia, né? Só está fazendo parceria aí com países cabulosos, né? Como diz aquele bandido lá que tinha conversas cabulosas com o governo do PT. É estranho, né? Porque o cara que ia tirar a população da pobreza, da fome, que ia trazer a picanha, só está fazendo parcerias com países destruídos por ditadores. Estranho, né? Acho que tinha que fazer parceria com democracias para elevar a confiança do Brasil, né? Segundo a Dow Jones, não sei se é Dow Jones, o Brasil é o país menos confiante para os investidores nesse momento. Vamos lá ver esse vídeo, não tem muito a ver com o assunto aqui, mas eu queria trazer isso. Na economia, o lucro das principais estatais federais caiu 24% em 2023. No primeiro ano do governo Lula, a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica Federal e os Correios registraram um lucro líquido somado de R$ 182 bilhões. Em 2022, esse resultado foi de R$ 241 bilhões. A principal causa para a queda no desempenho dessas cinco estatais foi a retração no lucro da Petrobras. Em 2023, a empresa teve redução de 33% na comparação com o ano de 2022, saindo de um faturamento recorde de R$ 188 bilhões para R$ 124 bilhões. A administração da companhia alega que o resultado foi impactado pela desvalorização do petróleo no mercado nacional. E aí, Carlo Cauti, quero te ouvir aí que se atribui esse resultado dessas cinco principais estatais brasileiras que registraram essa queda de 24% no ano passado. A nova gestão do governo do PT, que nomeou personalidades, em alguns casos, não somente a chefia das estatais, mas a diretoria, muitas vezes, não por razões, ou quase sempre, não por razões técnicas, mas por razões políticas. Lembrando que uma das heranças mais benditas dos governos passados, Temer e Bolsonaro, tinha sido a Lei das Estatais, que proibia a nomeação de pessoas ligadas a partidos políticos para cargos em empresas estatais. Essa lei foi, um trecho dessa lei, foi suspenso como um dos últimos atos do ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que permitiu a nomeação do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, por exemplo, que é do Partido dos Trabalhadores, ou do presidente da Petrobras, que é o Jean-Paul Prats, senador do PT também. Lewandowski suspendeu esse trecho, Lula entuchou os dipetistas, as estatais, Lewandowski se aposentou, virou advogado da JIF, que é uma das empresas investigadas da Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal, pegou uma grana como advogado e depois voltou agora como ministro da Justiça, dando câmbio para o ministro Flávio Dino, que se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Tudo em família, basicamente. E quem paga o pato somos nós, brasileiros, porque a Petrobras teve um resultado pífio, e pior ainda, além do resultado, que foi 33% menor, foi também um problema, porque não foi só apenas a questão do petróleo, só para terminar também esse assunto, não foi somente a redução do barril, porque o barril, por sinal, está subindo progressivamente a cotação do barril. O problema foi que a Petrobras voltou a gastar sem freio, voltou a gastar mal, muito voltou a gastar mal. Por exemplo, em projetos fracassados, como a refineria Abreu e Lima, como a Comperge no Rio de Janeiro, Abreu e Lima, que foi o epicentro dos escândalos de corrupção da Lava Jato, tinha que custar 2 bilhões, custou 20 bilhões e não foi completada, mesma coisa o Comperge, entre outras coisas. Então, não é só um problema de petróleo, da cotação do barril, é de má gestão da própria Petrobras. E, por último, por uma questão ideológica. Hoje, o ministro de Minas e Energia, ou seja, o chefe do Jean Paul Prats, disse de forma muito clara que eles são contra, abre aspas, lucros exorbitantes, fecha aspas, da Petrobras. O ministro de Minas e Energia, que disse que o governo é contra lucros exorbitantes da Petrobras, disse que não é interferência do governo. É apenas porque a Petrobras tem um papel social e não apenas de mercado. Esquecendo que a Petrobras, o governo tem uma porcentagem de cerca de 30 e poucos por cento das ações. O resto é de centenas de milhares de brasileiros que investiram dinheiro acreditando que a Petrobras daria lucro e não daria boquinha de emprego para petistas que puderam, assim, voltar para a cena do crime da época da Lava Jato. Bom, Carlo Cauti, vou dispensá-lo agora, que você tem um compromisso. Obrigada por estar aqui conosco. Uma boa semana. Boa noite, Pierre Millet cortou nos seus primeiros meses de governo mais da metade das despesas com companhias estatais. Segundo informações do Escritório de Orçamento do Congresso, foram repassados 300 milhões de dólares entre janeiro e fevereiro deste ano. O valor corresponde a uma queda de 53% em relação aos dois primeiros meses. A defesa de Daniel Silveira entrou com o pedido de investigação e de prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, pelo suposto crime de tortura ao manter o ex-deputado preso em regime fechado a 200 dias, além do prazo legal para a progressão ao semiaberto. Na denúncia encaminhada na sexta-feira à Procuradoria-Geral da República, o advogado Paulo Faria também acusa Moraes de abuso de poder e de prevaricação. Ainda de acordo com o advogado, a solicitação da prisão de Alexandre de Moraes não partiu do ex-deputado, mas sim do próprio advogado. No documento de 32 páginas, Paulo Faria aponta que, para negar o pedido de liberdade de Daniel Silveira, Moraes não apresentou, abre aspas, qualquer explicação lógica, senão por mero prazer em perseguir um desafeto pessoal, fecha aspas, Adalberto Piotto, que situação aí pedindo de prisão e também pelos crimes aí de tortura e de prevaricação e abuso de poder em relação ao ministro Alexandre de Moraes à prisão de Daniel Silveira, que já está aí há mais de 200 dias preso além do período, né, para a progressão do regime. Se o ministro Alexandre de Moraes não vai responder, o presidente da corte deveria fazê-lo. Alguma resposta ele precisa dar. Ou anuindo em relação ao que diz o advogado, ou reclamando do advogado, dizendo, não, o senhor está errado. Porque, vamos lá, as alegações não são poucas. 200 dias de prisão além do estabelecido na lei. Olha que coincidência. Hoje eu estava vendo um livro grande, que eu ganhei há muito tempo, sobre as constituições brasileiras. Até me lembrei do Augusto, que citou isso com frequência aqui. E está lá uma carta do Gilmar Mendes, que na época era o presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentando a Constituição, ou o trabalho sobre as constituições. E ele fala em devido processo legal, na defesa do devido processo legal, que é a Constituição de 88, estabeleceu isso de uma forma muito clara. A garantia dos direitos. A Constituição, inclusive, é acusada de ter muita descrição de direitos e poucos deveres. Essa é uma crítica que se faz com muita frequência à Constituição de 88. Não, pode-se corrigir a Constituição, mas não a seguindo. Isso já é arbítrio. E, neste caso, o que o advogado, a defesa do deputado Daniel Silveira está dizendo aqui, é que não se está seguindo o devido processo legal. Que não permite, pelo que se lê na lei, 200 dias além da condenação. Ele já deveria ter progredido para um regime semiaberto. Vai dormir na cadeia, passa o dia estudando, trabalhando. Enfim, tem uma série de condições, mas está na lei. Aí o ministro não responde, o ministro Alexandre de Moraes. E isso vai para a conta de quem? Vai para a conta da imagem do Supremo Tribunal Federal. Daí que o presidente do Supremo tem que dar alguma resposta. Se o ministro não responde, em nome da instituição, tem que dizer, olha, o que o advogado está dizendo é uma bobagem, eu vou dizer ipsis literis na lei que ele está dizendo uma bobagem. Ou não. Ou não. O ministro se excedeu, como está alegando o advogado, e vamos rever esse caso com, para usar uma expressão do Congresso Nacional, urgência urgentíssima. Entre aspas, porque essa expressão é uma coisa estranha, mas vamos lá. Porque o que não se pode permitir é alguém preso além do que deveria ser preso pela lei brasileira. O não seguimento do devido processo legal. Isso está muito claro aqui. Agora, se não estiver claro, se o entendimento da corte é diferente, que se manifeste de forma clara. Agora, não dá para deixar só na mão do ministro Alexandre de Moraes nesse caso, porque ele está acusando aqui um ministro de, vamos lá, tortura. Ele está fazendo essa acusação de forma muito ponderada, dura, objetiva e alegando. Se tem essa alegação aqui, e o ministro não responde, seja lá por quais razões tem o ministro Alexandre de Moraes para não dar uma resposta diante de um caso aqui de flagrante e arbítrio, porque está preso além do que deveria, a corte precisa se manifestar. E a corte, neste momento, é o seu presidente, o ministro Roberto Barroso. Só não pode ficar sem resposta, não pode ficar nesse limbo do silêncio. O limbo do silêncio não é justiça. E o Supremo tem que guardar a justiça, assim como a Constituição, que prescreve de forma muito clara o devido processo legal e o amplo direito à defesa. Está muito claro. Mais alguma coisa do que isso, eu não consigo ser mais claro. Augusto, você sempre resume esse caso lembrando que Daniel Silveira não deveria nem estar preso porque recebeu a graça presidencial. Além do que não deveria. É todo ilegal. O caso do Daniel Silveira é uma coleção de ilegalidades que deveriam estar sendo contestadas, neste momento, por senadores e pelos ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal. Eles se negam, os senadores esquecem isso. E os ministros se negam à discussão técnica, à discussão jurídica. Vamos lá. Existe o crime que ele teria cometido. Teria cometido algum crime? Primeira discussão. Segundo. Se cometeu, esse crime prescreve uma pena de que tamanho? Sim. Existe isso. Por que ele está na cadeia? É por perseguição. É por perseguição. É abuso de poder. Ou, eu já disse isso há poucos dias, eu estou lendo a nova edição, a mais recente edição do livro sobre direito constitucional do Alexandre de Moraes, e ele está acrescentando explicações indefensáveis, é uma maneira de interpretar a Constituição dele. Os juízes, você tem toda razão, Piotr, eles têm de dizer que estão de acordo com essa interpretação. A Constituição é claríssima quanto a isso. Ele não pode estar preso, pois o Alexandre de Moraes, ele repreendeu e multou o advogado, ou tentou multar, porque ele foi acusado de apresentar recursos excessivos, enquanto Gilmar Mendes cumprimentava o advogado do Lula, hoje ministro, por apresentar recursos sucessivos, até conseguir a libertação do cliente. Então, a discussão técnica tem de ser travada já, e o Senado tem advogados. Senadores, tratem disso imediatamente. Não é possível o Brasil tolerar uma prisão ilegal. É um inocente que está preso, mas não tem crime nenhum que justifique. Como se fosse uma coisa natural. Preso porque o ministro resolveu prender. Ponto. Renato. Então, Paula, a gente mora realmente no Brasil no dia da mar morta, né? É impressionante. É claro que essa movimentação do doutor Paulo Faria não vai dar em nada, mas é preciso registrar tudo. O Augusto sempre fala, né? A história vai olhar para todas essas páginas e muita coisa vai ser colocada nos eixos. O que o doutor Paulo Faria... Eu imagino que o doutor Paulo Faria pense, eu sei que não vai dar em nada, mas é preciso registrar tudo isso. Lembrando que, no ano passado, a PGR, através da subprocuradora Lindora Araújo, também já tinha se manifestado pela soltura. Não é nem mudar para regime semiaberto pela soltura do Daniel Silveira, exatamente pela constitucionalidade do perdão da graça presidencial concedida pelo presidente Jair Bolsonaro. É tortura. É tortura. Não tem outro nome. Isso é tortura. E vamos repetir, 200 dias de prisão, além do estabelecido em lei. Junto com isso, junto com esse absurdo, nós temos um inocente Felipe Martins ainda preso. A movimentação, no caso do Felipe Martins, é impressionante. Esse limbo que o Pioto estava falando, esse silêncio, esse silêncio está nas movimentações do inquérito do Felipe Martins. E o limbo acontece exatamente quando a defesa do Felipe Martins comprova com ofícios, declarações oficiais da própria Latam, de que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, ele estava no voo Brasília-Curitiba, e o Alexandre de Moraes só responde depois disso. Mas sobre isso fica um limbo, fica um silêncio. Porque o Alexandre de Moraes dá de ombro. Quem? A defesa, PGR, Senado, Legislativo, estou nem aí para vocês. E aí? E os pares de Alexandre de Moraes não vão se manifestar? A corte não vai se manifestar? Ficaremos nesse limbo que hoje é comandado por Alexandre de Moraes? Ah, a justiça só fala quando eu quero. Como ele mesmo disse, né? Esse caso vai ser encerrado quando terminar. Mais uma vez, o disco arranhado vai voltar. Rodrigo Pacheco. Ele não vai fazer nada. É por isso que, nos próximos anos, é preciso tirar Rodrigo Pacheco da representação do meu Estado no Senado. Porque não dá. Essa falta de coragem, essa covardia em defender a nossa Constituição, não é defender político A, político B, é defender a nossa Constituição, que está sobre todos nós, inclusive o senhor Alexandre de Moraes. Ana, compreendendo isso aí, está na hora dos demais senadores começarem a falar. O que o quadro do Senado, hoje é bom a gente ver isso aí em perspectiva, que é muito interessante. Se o povo mantiver a tendência que se nota agora, o Senado passará o controle da oposição na eleição de 2026. A oposição passará a ser maioria, mas precisa fazer oposição. Desde já, eles têm que falar. Não tem maioria? E daí? Isso impede o discurso? O Rodrigo Pacheco precisa ouvir o que a Ana tem falado sempre, o que a gente fala aqui, no Senado, dos senadores. Você pega uma crise como a do Getúlio Vargas, você via todos falando, todos falando. A oposição, cada um externando ali o que pensava, uma situação de crise. Nós estamos numa situação de crise e a oposição fica aí topando a prorrogação do feriado de Páscoa. Eles não voltaram, eles decidiram que só voltarão mais alguns, daqui a alguns dias, ou quando der vontade. Não dá, não dá, eles ficam descansando numa situação dessas.